Máfora Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda, é o meu amor Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Milhões de buzinas tocando sem cessar Ela vem toda de branco, meiga e muito tímida Com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva Vai girar, que maravilha Vai girar, vai girar Que maravilha Vai girar Máfora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda, é o meu amor Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Milhões de buzinas tocando sem cessar Ela vem toda de branco, meiga e muito tímida Com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva Vai girar Que maravilha Vai girar Vai girar Que maravilha Vai girar Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Milhões de buzinas, tomando sem cessar Ela vem toda de branco, meiga e muito tímida Com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva Vai girar Que maravilha Vai girar Vai girar Que maravilha Vai girar Vai girar Vai girar